O que é isso? Olha o jeito que ele tá andando, velho. Mano, olha isso, que bagulho bizarro, velho. Pior que eu não posso tossir, eu não posso dar risada porque eu começo a tossir, velho. Nossa, mano, que brisa. Ele sentou com o irmão, ele entrou na bunda dele, velho. Mano, olha que bagulho muito louco. Uou, ele é uma mulher de tetas gigantes. Por que todas as meninas tem tetas gigantes aí? Na hora, velho. Panquetas, velho. Sempre quis comer essas panquetas, eles são um bagulho insano. Eu tô tentando que interagir com a panqueta, tá ligado? Eu tenho que apertar o RT. E agora o RT de novo pra comer de um. E ela tá falando aí sobre nossos vizinhos, o tibirá, o binando. E agora a Y. Mano, olha isso, velho. Que que ele anda assim, mano? Você é um cara muito feliz, né? Você conseguiu até imaginar algum cantar olhando? Olha o meu vizinho. E aí, vizinho? Pega o jornal. Vai lá, pega o jornal, rapaz. Nossa, tá parecendo um eu, velho. Tô gorda assim, não consigo pegar os bagulhos. Parece uma comédia, né, velho? Tem umas risadas. Você conseguiu encontrar as pessoas boas do Porto Steelport? Bem, vá no carro. Ah, não eu normalmente drive? É o seu mundo, vá lá. Olha, olha como tá. Dirigindo-nos de maneira segura. RT para acelerar cuidadosamente e o LT para brecar na sinalização. Eles certamente estão ansiosos para te encontrar. Eles, quem? Você tem uma sensação de humildade. Por que esse lugar parece tão... brisa, velho? Agora, o que você disse? Algo está apenas... ... fora. Isso é tudo. Ah, eu não posso esperar para sair até tarde esse dia. Eu ouço que os carros estão realmente batendo. Os carros? Espera, o que estamos falando? Não se preocupe. Estamos quase lá. Parece que algo está errado com esse carro. Eu não posso bater, ó. Eu não posso. Não, deixa eu bater. Deixa eu bater. Eu quero bater o carro, velho. Eu não consigo bater o carro, mano. Bate o carro. Aí, eu consegui bater o carro. Tá hora. Eu posso bater um pouco. Nós temos tempo. Olha a galera ali cumprimentando. Sou um cara aí, né? Oh, dá tchau. Oh, e aí, viado? Oh, quem é viado levanta a mão aí? Oh, olha quanto viado aí. Oh, beleza, hein? Tchau, policial trouxa. Tchau, policial trouxa. Ai, cara. Mano, não estou entendendo nada, velho. Olha só. O que é isso aqui? Ah, aquele esquema de fotografia. Legal que a câmera do jogo me ajudou bastante. Parece que é hora. Tchau, associado. Eita, nois. Olha, temos mais uma gostosa ali no meio. Oh, minha estrelas. É o presidente. O que é isso? Que isso, velho? Eu falei um palavrão, mano, e a galera vai me bater. Que bagulho louco é isso? Mas, mano, se liga, as pessoas estão, tipo, bugando, tá ligado? Que isso, mano? As pessoas estavam me amando ali, eu falei um palavrão que o meu mundo me bateu. E toda vez que eu falo, tem um pip pra minha boca. Vai. Que isso, mano, o povo ficou louco no bagulho. Que isso, a Kinsey lá, ó. Morre, sua puta. Kinsey, estou ouvindo as coisas agora? Finalmente! Escute-me. Não há tempo para você dormir, mas você tem que parar de sair. Mas... Eu sou o presidente, eu faço o que eu quiser, velho, no rolê. Tô escapando, meu carro não acelera, velho. Tá, ela me passou um objetivo, opa, é por aqui, ó. Ele não acelera, mano, que raiva. Beleza, é aqui, ó. Virei. Olha só, mano, eu sou muito piloto, viu? Que capomba, mulher, que isso? Nossa, o jogo tá dando umas bugadas cabulosas, né? Cadê? Eu preciso de um pouco mais de tempo antes que eu possa sair. Seria muito útil se você fosse, você sabe, só ser você. Ser eu? Essa simulação é tudo sobre normalidade. Precisação, ordem, todas as coisas que você hates. Virei. Encontre a ajuda. Vamo lá, pegar eles. Toma, nossa, velho. Eu sou muito assassino. Toma você também. Temos aqui Life. E mais policiais. E mais policiais. Caraca. A simulação está resistindo, mas só continue indo. Caraca, toma. Toma. Toma, garoto. Nossa, eles tão droopando a vida aqui, hein? Louco, velho. Beleza, vai ter mais um. Essa ali e outra ali. Nossa, aquele último ali foi lindo, hein, rapaz. Grande! Espere, eu te envio algo. Caraca, o mergulho é muito louco. Que isso? Que que é isso, velho? Olha que frio. O que é isso? O que é isso? É pra eu causar uma loucura aqui no bagulho. Nossa, já até sei onde eu vou começar, né? Eita, pomba, levei uma apostada na cara, velho. Já começa com vocês ficando malucos aí. Toma uma recobertada nos carros que eu deixei ali, velho. Viatura da polícia e o que mais. Opa! Polícia. Mano, é muito louco esse tirão do bagulho. Opa! A simulação é... Garoto. Espera um minuto. Espera, o que? Mackenzie, o que está acontecendo? Opa! Pode tudo, velho. Cadê a loja? Cadê a loja? Cadê a loja? Cadê a loja? Poderam dar uma bagulha nesse lugar na frente. É, velho. É muito louco. Que isso, mano. Que isso, mano. Temos um super policial. Valeu. Temos um super policial. Valeu. Ah, é o xerife. Que isso, mano. Você tem que pôr e pôr e pôr e pôr e pôr. Eita, moleque doido. Ele voou, velho. Tá louco. Toma uma bazucada. Nossa, eu dei uma bazucada na árvore. Que bom. Nossa, velho. Vou pegar mais bazucada. Ah, foi boiada, garoto. Mais um. Aliás, menos um xerife aí na cidade, né? Bom, galera. Até onde eu entendo, eu acredito que isso aqui ainda é o prólogo, né? A gente ainda não tá tendo muita liberdade de jogatina, né? No game. Ih, o Etezão tá ali se divertindo, né? É, mano. Olha, ele me chamou de sociopata. Ah, tá. Mas olha, isso faz sentido. Pelo jeito, eu tô... Então eu tô tentando matar ele e dormir com ele. Aí ele falou, bom, deixa-me ser claro. Ele arquitetou a realidade que a gente tá. Ele falou que ele constrói o que ele quiser e ele destrói o que ele quer também, ó. E a sua bravada, não sei o que, é que você busca nota. Nada. E aí, mano. Que maluco trouxa, velho. Ai, mano, tô muito amando as ideias que eu senti aí, velho. E aí, mano, tô muito amando as ideias que eu senti aí, velho. E aí, mano, tá muito amando as ideias que eu senti aí, velho. Mas é, é muito feio, né? A minha brava é semelhante, meu amigo. Nesse lugar de correr. Olha, ele controla o mundo, não adianta eu ficar tentando lutar com ele em cima da puta Olha, ele está falando que ele vai colocar de novo a nossa nova casa Em que ele falou que se a gente tentar correr de novo ele vai destruir o nosso planeta Meus amigos, cada um dos sims contra o sim, mas hoje é nosso dia de sorte Hoje vocês vão ser parte do programa de Nova York Nossa, tem monstros no bagulho Ele falou que é para eles jurarem lealdade Que ele vai dar poderes para eles, e vocês tenham uma proposta Atormentar o presidente dos Estados Unidos, é que idiota, né? Bom, depois disso o mundo é o brinquedo de vocês, para vocês se ligarem E cumprir esses desejos, não faz diferença para mim Mas só deixem o prisioneiro vivo, o presidente que é a gente, né? Ele falou que ele quer todos quebrados, mas não mortos Vão agora e destruam esse mundo, sei lá Alguma coisa assim, velho A Pleasant Day está completa, mais uma missão terminada Vamos para a próxima, né? Vamos ver o que mais temos aí para fazer, mais um loading Como eu falei para vocês, eu acredito fielmente que ainda está no prólogo do game Vamos lá Então, como a gente pode ver, a gente está num mundo fake, né? Ah, ele está falando que a gente está escutando não, mas a gente não sabe como a gente está escutando, né? É, pelo jeito ela hackeou o sistema de usar E aí, mano, não me importa, o que me importa é que tem um carro simplesmente cabulando na mente mal aqui, olha Bom, ela falou que eu estou preso Falou que eu tenho que comprar uma arma Bom, ela vai colocar o GPS para eu conseguir ir lá pegar uma arma Vamos lá, né, então Cadê? É só apertar select, eu acesso o menu Vê no mapa E coloco O radar para friendly fire Qual que é o freio de mão aqui? Opa, não é o quadrado E não é a bolinha E não é o R1 E não é o LT É o X É o X Bom, por que eu quero saber? Porque no Sense Roll, o freio de mão é muito útil, velho Olha, viu que eu falei? Isso aqui é curva, moleque Bom, e aí o que ele está falando é que a gente está aqui preso, né? Nossa, como é essa? Mano, tipo, ó, vocês veem que é um mundo de fato, né? Simulado pelos ETs Eu não sei se vocês já assistiram o Matrix, galera Mas, tipo, é uma pegada, a ideia parece que é muito parecida com o Matrix, né? Você viver num mundo de simulação Inclusive, aquele cara voando, aquele xerife, foi muito Matrix Vocês não estão ligados, velho É que é um filme, tipo, consideravelmente antigo, né? Tanto que eu assisti atualmente, os efeitos especiais dele são de caiuco da bunda Mas, eu recomendo, cara, é uma filmografia obrigatória, porque o filme tem um roteiro muito foda Que fala exatamente sobre isso, né? Sobre vivermos presos numa realidade, né? E, na verdade, a gente fica com uma pessoa diferenciada Que, no caso, é uma escolhida, no caso, é a gente, velho Eu não sei, você lembra como comprar por si mesmo? Ou não foi o presidente que você fez muito bom por isso? Nossa, velho, a menina me deu uma tirada da hora Bom, entramos na loja de armas, assim Vamos ver o que dá pra comprar, né? Vamos lá E aí E aí E aí E aí